época que o Aiel brigava com o Absolute porque o Aiel queria jogar de Yorick e Laoi e o Absolute queria que ele jogasse de Maokai aí o Absolute virava pro Aiel e falava, quando o Aiel falava de pique ou chegava na vez dele de picar, o Absolute virava pra ele e falava, pô Aielzinho aqui é um bom Maokai, não? e aí o Aiel ficava puto já e aí eles brigavam, e aí o Zerig começava a chorar, porque ele começava a guardar e morrer e aí o Absolute falava pra ele, porra Zerig todo jogo você faz isso, aí pausava e começava a chorar e aí eu e o Envy ficava como? dois babies, só olhando assim e os três brigando sim, era isso, esse time era isso só essa Superliga foi o único sucesso dessa equipe depois foi só desastre e aí o time acabou